Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui na Praia da Brisa. A Praia da Brisa fica entre a Praia de Sepitiba e a Praia de Pedra de Guaratiba. Mais à frente, a gente tem ali Barra de Guaratiba, depois Grumaria, e é lamentável a gente ver, como vocês estão vendo aqui, a quantidade de lama nas nossas praias. Até a década de início de 90, a Praia de Sepitiba, por exemplo, era conhecida como a Princesinha do Mar da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Eram mais de 2 quilômetros de praias, com areias ali de uma extensão de 30 a 40 metros. Hoje, não há mais praia. Isso graças à forma com que os entes administrativos públicos têm tratado a Bacia de Sepitiba, de forma irresponsável e até ilegal. Mais de 20 cidades hoje jogam o seu esgoto industrial e residencial doméstico na Baia de Sepitiba. A Companhia Ingá Mercantil, acho que é esse o nome, né? Ainda tem toneladas de dejetos altamente poluentes ali, estocados. Como aconteceu recentemente, teve uma chuva grande e parte daquilo vazou. Vocês lembram bem disso? A Companhia do Atlântico Sul está lá, próximo a uma região extremamente frágil. E todo esse processo, ele se dá por um modelo econômico que não valoriza o ser humano. Nós não estamos preocupados com o meio ambiente, não estamos preocupados com vidas, estamos preocupados em ganhar algum dinheiro. Essa é a verdade. E aí, as nossas praias, elas deixam de existir. O nosso lazer que nós tínhamos não existe mais. A dragagem que foi feita naquele porto que foi inaugurado em 1982, o porto de Sepitiba, hoje chamado Porto de Itaguaí, nos anos 90 foi feita uma dragagem para poder receber embarcações de grande calado, petroleiro, granuleiro, megazeiros e por aí vai. E sabe o que eles fizeram com a lama, o lodo que eles estavam retirando da dragagem? Eles jogaram exatamente ali na zona, na área, onde as correntes marítimas vinham para as nossas praias. E aí é o que causou isso que nós vivenciamos hoje. Um dos maiores desastres ambientais no Brasil. E que nem a mídia deu tanta importância assim. A gente precisa, de fato, reverter essa situação. A gente precisa fazer com que a justiça acione e torne obrigatório que esses dejetos sejam retirados para que essas praias voltem a ser praias, uma área de lazer da população. E além disso, para piorar a situação, o governo do estado, junto com a INEA, autorizou a instalação de quatro embarcações que serão termoelétricas aqui na Bahia de Sepitiba. Vocês já imaginaram uma explosão? O que pode estar ocorrendo? O que pode ocorrer, de fato, aqui? A gente não tem preparo, a gente não tem informação, a gente não sabe de nada. Isso aqui parece mais uma casa de prostituição, onde o cliente chega à noite, vai embora de manhã, sem nenhuma responsabilidade. A gente precisa, assim, gente, tomar conta da nossa vida. A gente precisa dar um chega pra lá nessa gente. A gente precisa tomar conta da casa em que moramos. Um forte abraço a todos. Música Música Legenda Adriana Zanotto